...geiro aqui, mas até que de certa forma normal, no dia a dia normal. E aí havia seguramente 5, 10 mil pessoas aí que se aglomeraram em todo esse entorno da Praça da Sé, onde é o Marco Zero, os centros da capital paulista. Isso me chama muita atenção, ou seja, teoricamente é um movimento bastante organizado, coeso. Existe uma preocupação em não estragar. E com civilidade. Com civilidade. Eu acho que até isso que a gente está vendo, o comportamento das pessoas, eu acho que eles só não estão acusados de serem vândalos e de estarem ali só para a baderna, que eles não estão mostrando exatamente o contrário e de um jeito bem forte mesmo, né? Nem sujeira, está ficando pelo caminho. Isso é bonito, né? É, acho que a gente tem que observar todos os aspectos de uma movimentação como essa. E é aquilo que a gente falava, né? A gente não sabe a que é o certo, qual o tempo limite para uma manifestação dessa. Não, não. A gente só sabe que ela cada vez mais está enchendo. Está enchendo. Até quando ela vai encher, a gente não consegue ter a dimensão. Para onde vai, também não, mas... E a partir, talvez, desse momento em que ela encha o suficiente, que talvez deva aparecer um líder para que coordene essa... A questão é, tem um líder? Haveria um líder que conseguiria juntar isso tudo? São dúvidas, assim. Hoje eu tenho muito mais dúvidas do que certezas. Porque são grupos muito diferentes, são interesses muito diferentes que estão se unindo ali, né? Não são só mais os jovens de classe média, bem nutridos e bem formados, né? Hoje a gente tem esses jovens e a gente tem outros segmentos que já não são de pessoas, são jovens. A gente tem pais de família. Tem gente levando os filhos para a manifestação, crianças. Eu vi ontem até. Então, como que se atende todo mundo, né? No começo, acho que na segunda ou terceira manifestação, pelas ruas de São Paulo e pelas ruas do Brasil, eu ouvi algumas frases assim, ah, são rebeldes sem causa. Eu entendo... Rebeldes sem causa é aquele público dos anos 80, né? É, exato. Mas eu entendo isso. Essa coisa do rebeldes sem causa vem, poxa, eles são jovens de classe média, que não andam de ônibus, né? E que nunca saem à rua para nada e que agora resolveram aparecer para atrapalhar e causar tumulto na cidade. Eu até entendo essa visão no início, porque ninguém estava preparado para isso. Nem eles mesmos estavam preparados para isso, porque eles acabaram provocando esses jovens. E o que a gente viu é que eles não são rebeldes sem causa. Eles são rebeldes com muitas causas. A gente é que não estava percebendo. Eles foram criados, talvez, num ambiente para não ter causas. E espera-se que eles não tenham causas, porque eles foram bem criados, bem educados, tiveram tudo o que fizeram. As redomas que você falou, né? Oi? Nas bolhas que você falou. Nas bolhas, protegidos. Só que o fato de estar na bolha virou um problema. Agora eles olharam para fora, né? Estouraram a bolha. Eu tive essa impressão mesmo. Uma garotada que viveu na bolha, que viveu atrás do computador e que achava que estava protestando porque curtia no Facebook. O protesto era esse. Eu sempre brincava muito com isso. Eu falava, vocês acham que vocês estão mudando o quê dando um curtir no Facebook, né? E que perceberam que tem que sair da bolha para conseguir alguma coisa. Eles saíram. E isso causou espanto nas pessoas. Falaram, ah, essa molecada não tem porquê. Tem. São rebeldes com muitas causas. A gente fala de vitórias, né? A gente nunca pode deixar de... Correndo de novo, olha lá. Não parece ser fogo, né? Não sei se são bombas de gás que estão sendo atacadas ali para afastar os manifestantes da frente. Ali no centro, ali está a sede da Prefeitura de São Paulo. Então, aí é o viadu puxar. Mas não parece nada muito tenso, né? As pessoas correm, mas estão sorrindo, conversando, postando ali as coisas nas redes sociais. Eu vou lembrar mais uma vez que o prefeito Fernando Haddad acenou com a possibilidade de diminuir o valor das tarifas do transporte público na capital paulista de R$ 3,20 para R$ 3,00. Que seriam aqueles R$ 20 centavos, os famosos R$ 20 centavos. De toda essa discussão e de toda essa manifestação. Ele que esteve reunido na manhã dessa terça-feira com integrantes do movimento que organiza essas manifestações. E disse ele que se as pessoas me ajudarem a tomar uma decisão nessa direção, eu vou me subordinar à vontade das pessoas porque eu sou o prefeito da cidade para fazer o que a cidade quer que eu faça. Tem uma coisa interessante. Tem fogo ali, olha. É. Em frente à prefeitura. É mesmo. Botaram fogo ali em alguma coisa. Agora sim, o helicóptero. Um carro? É um carro, é um carro. Meteram fogo num carro, a gente não consegue ver se é um carro da Guarda Civil, parece um carro de... um carro que tem ali uma coisa política, não sei se eu não consegui observar direito. Mas esse é o momento que não haveria necessidade de uma situação como essa. Mas é muito difícil controlar também isso, né? A gente viu no Rio de Janeiro o que aconteceu ontem e foi algo parecido, né? Estava tudo muito bem e de repente um grupo pequeno. E é um grupo pequeno, eu não tenho dúvida quanto a isso. Sai do controle, né? E desvio o foco completamente agora. Desvio o foco. Desvio o foco da razão para quem faz as críticas e desvio a cobertura midiática para isso, porque não tem como não olhar para aquele fogo ali e tentar entender o que está acontecendo. Nosso helicóptero está tentando um posicionamento melhor para que a gente possa... Coração, imagens da cidade de São Paulo, exatamente. Gente, aí a rua Avenida 23 de Maio, início da Avenida 23 de Maio, os carros estão entrando ali, estão passando pelo gramado, pelo canteiro central e pegando o sentido da Zona Norte. O sentido da Zona Sul está completamente travado, provavelmente por manifestantes em direção à Avenida Paulista. Um carro foi incendiado ali em frente à sede da Prefeitura da cidade de São Paulo. A gente não sabe ainda que tipo de veículo é esse, a quem pertence. Mas você vê que os jovens estão ali, muito próximos a esse veículo. Agora o helicóptero pega um posicionamento melhor. Agora sim, vamos ver se a gente consegue identificar. É um carro da... É um carro de imprensa. É um carro de imprensa, que a gente costuma chamar de link, onde você vê essas antenas. São antenas que fazem... A gente não sabe se esse carro foi incendiado. Aliás, esse carro não estava ali. Agora uma explosão do tanque de gasolina. Ele foi todo pichado. Todo pichado antes de ser incendiado. Foi todo pichado, está sendo incendiado e foi incendiado. Objeto de protesto ali, por algum motivo. Talvez por aquele início de incertezas do que o movimento representaria. É, eu acho que... Mas a grande maioria percebeu que a mídia é aliada e que hoje está acompanhando... Você vê que o combustível está vazando ali para a parte de baixo do viaduco do chá. Tem gente perto, né? Esse é uma unidade móvel... De uma emissora de TV. Que cobria essa manifestação. Eu não me lembro de ter visto esse veículo aí no momento em que os manifestantes estavam. Talvez ele tenha sido empurrado para esse local. Pelos próprios manifestantes. Estava. Eu não me lembro de ter visto esse carro nesse local. Os manifestantes ainda continuam tentando entrar na sede da Prefeitura da cidade de São Paulo. Mas agora a quantidade de pessoas já diminuiu. E agora vai diminuir mais ainda, em virtude desse ato de vandalismo. Você vê que a viatura está... Esse carro de imprensa está completamente fechado. A tendência é que as pessoas se afastem mesmo por uma questão de segurança e também para mostrar que não tem nada a ver com isso, né? A grande maioria. Ele já está completamente vazio. Seja um momento tenso agora e que desvia todo o foco. E aquilo, como disse a Denise, né? Os helicópteros fazendo essa cobertura agora vão todos... Eles não têm imagem mais importante que essa nesse momento para aparecer. Não tem. O carro pegando fogo e... E a gente tem informação aqui... Os jornalistas nossos foram para a manifestação para, obviamente, ver em Loco o que estava acontecendo ontem. E trouxeram a informação de que há integrantes do movimento que ficam tentando resolver esses impasses entre manifestantes e vândalos, né? Tentando ou diminuir o impacto do vandalismo ou fazer com que ele não aconteça. É um trabalho muito difícil esse também, né? De você conseguir controlar pessoas que às vezes estão ali realmente para causar confusão. É um grupo muito pequeno, mas que tem um resultado às vezes catastrófico para a própria manifestação, né? Olha só. Infelizmente, é uma viatura de trabalho da TV Record, que foi incendiada aí nesse ato de vandalismo. Nesse momento, sem o menor sentido, mas... Porque até a maioria dos manifestantes, ou 90% deles já está na Avenida Paulista. A gente vai tentar mostrar agora... É que eu tinha essa dúvida. Vamos mostrar agora onde estava esse carro de imprensa durante a... Exatamente ali, ó. Estava ali, né? É, ele já estava no local. É exatamente porque ele já estava ali e... Exatamente, ó, eu. É, estava ali. Está esse retângulo. E as pessoas já estavam ali muito... E as pessoas estavam ao redor dele. ...muito próximas, é, talvez pichando mesmo. Tem alguém bem... A gente torcer para não ter pedido nenhum dos jornalistas e radialistas que... Estavam trabalhando aí nessa cobertura. Imagino que eles tenham tido tempo para sair dali, porque o carro antes foi pichado, né? Foi tomado pelas chamas. Esperamos mesmo que a gente não tenha nenhum cadáver nessa história toda. Aquilo que o Eric falou. É, é. É isso. Porque aí vai desandar, né? Aí... Aí a causa perde a causa. Aí perde a causa, aí muda o foco. Aí não dá para a gente imaginar quais são as consequências de ter uma pessoa morta no meio dessa confusão toda, né? Porque você sabe, Veneza... Espero, sinceramente, que isso não acontece. Todos nós, né? Torcemos... As manifestações em São Paulo, obviamente, a grande parte se acumulou aí na região central e seguiu em direção à Avenida Paulista. Mas muitas outras também foram se formando em outros pontos da cidade. Uma característica desse movimento. Ontem a gente viu que eles conseguiram... É porque a ideia inicial era parar a cidade, né? E aí eles têm gente para parar a cidade, né? Agora juntou gente para parar a cidade. Então, eles acabam se dividindo inicialmente em vários pontos. E aí acaba todo mundo indo para a Paulista no final das contas. Até porque alguns até devem ter dificuldades de chegar até o local onde a manifestação está se concentrando. Então, eles se concentram em pequenos nichos em outros locais, que também faz parte da grande manifestação. Ontem, quando eu vi a divisão, eu fiquei imaginando. Será que isso foi uma boa opção da mobilização? Porque é mais difícil você controlar grupos que estão também separados, né? E espalhados pela cidade. Mas a gente tem informação aqui de que a Raposo Tavares tem uma manifestação no quilômetro 33. A pista local da Marginal do Pinheiros... Que talvez não tenha a ver com essa, assim, com o grupo à parte, né? A Marginal do Rio Pinheiros, também no sentido da Castelo, também tem lá uma pequena manifestação. E isso acaba atrapalhando o trânsito no local. É triste ver uma cena como essa, é lamentável, porque até então a situação mais grave, obviamente, tinha sido aquela dos guardas municipais. Sim. Apoados, mas que conseguiram se defender. Mas era uma consequência ali momentânea. Mas essa chama muita atenção. Que dá um desfecho até melancólico. Triste, é. Não é o que se espera. Acho que a maioria das pessoas está torcendo para que as coisas dêem certo nisso, né? Isso é uma coisa, né? Mas uma coisa muito séria, muito grave, no meio de uma manifestação bonita, pacífica. Você repete que, infelizmente, esse veículo é da TV Record. Que, assim como a TV Bandeirantes, esses equipamentos, esses veículos que a gente chama de unidade móvel, link. Link porque ele faz a ligação entre a equipe de reportagem que está ali no local com a antena da emissora. No caso da TV Record, com a barra funda, para que as pessoas possam receber as imagens. No caso da TV Bandeirantes, nós temos a nossa antena na Avenida Paulista, no Pico de Jaraguá e também aqui no Morumbi. Então, o nosso link aqui está lá na Praça da Sé, onde começou toda essa manifestação. O caminhão faz o sinal sair da Praça da Sé e o caminhão transmite esse sinal para uma das antenas que conseguem nos, digamos assim, nos enxergar aqui no Morumbi. Então, a gente pode receber as imagens diretamente do local onde elas estão acontecendo e ao vivo, que é mais importante, como essa que está acontecendo. Tentar entender. Hoje os alvos foram a bandeira, as bandeiras do município, do estado e agora um carro da imprensa. Eu acredito que tem a ver com aquela situação inicial. Com a situação do início, sim, sim. Que gerou muita revolta, né? A cobertura que os manifestantes entenderam foi distorcida, que foi focada no vandalismo, mas ao fazer isso você está a favor de... Nós somos como todos os outros, né? Nós temos um tempo para entender, para deglutir, para assimilar e... E, obviamente, que assim que a imprensa assimilou e percebeu, ela passou a transmitir, a apoiar, a acompanhar. Não digo apoiar, mas acompanhar. E é o que a gente tem visto, pelo menos da maior parte dos meios de comunicação, até mudança radical de postura na cobertura, pedidos de desculpa, né? A gente acompanhou, assim, uma mudança mesmo, a imprensa assumindo, né? Que... Ok, não sabíamos o que era no começo. Bom, deixa eu aqui fazer uma colocação. Agora são 8 horas e 18 minutos. Costumeiramente a gente retransmite o Jornal da Band, às 8h30 da noite. Então, eu vou pedir desculpas aqui ao nosso assinante, mas nós vamos reexivir o Jornal da Band mais tarde, quando essa cobertura especial estiver terminada, ou seja, que tudo estiver já mais tranquilo. Que nesse momento, olha, há mais fogo aí, nessa cabine da polícia. Vidros quebrados. Vidros, a coisa começa a perder um pouco o foco, infelizmente. Obviamente que é um pequeno grupo que fez isso, porque o grande grupo já foi. O grupo interessado mesmo na manifestação está lá na Paulista. Agora, acho que cabe às autoridades tentarem identificar, tentarem buscar esses vândalos, né? E eu acho que é isso, acho que é o que todo mundo que está aí espera, né? Que as pessoas que são responsáveis por isso sejam, de fato, identificadas e punidas. Essa é a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio com a Avenida Paulista, na esquina das duas avenidas. Você vê a quantidade de pessoas muito maior do que nos outros dias. E a gente volta mais uma vez para a Praça do Patriarca, que fica em frente à sede da Prefeitura de São Paulo. A gente não sabe se o prefeito esteve aí no prédio. Essa reunião que nós comentamos agora há pouco, que envolveu o prefeito da cidade e manifestantes. Aconteceu no prédio da Prefeitura, mas a gente não sabe se ele ficou aí no prédio, acompanhou toda essa manifestação. Agora o carro da Record, o carro de transmissões da Record sendo consumido completamente pelas chamas. E eu acho que aí tem que ser, realmente, as investigações têm que acontecer e têm que ser tomadas as medidas... E é o que todo mundo espera, né? Que sejam punidos, quem fez isso, isso é um crime, né? Tem que ser punido, de fato. É bem perto ali na cabine da polícia. Além do crime, isso é interessante até para os próprios manifestantes. Se eles querem que a manifestação continue em ordem, como foi até aqui, para que eles também identifiquem esses manifestantes, os ordeiros, os baderneiros, os vândalos, como queiram chamar. Porque isso tira o foco, olha aí. A gente está olhando para as imagens do fogo, né? Exatamente. A gente está acompanhando isso, ao invés de ver a manifestação, a mobilização... Olha, essa imagem é importante, hein? É. Eles estão tentando invadir a Prefeitura. A gente falou agora há pouco aqui, agora a gente tem imagens... Olha, são cinco, seis pessoas mascaradas, ó. Que não tem nada a ver com aquele pessoal que estava, né? Exatamente. É um grupo... Mas cadê a polícia, né? Agora cadê a polícia? Cadê a polícia? A polícia deveria estar, pelo menos, estrategicamente bem posicionada, porque nesse momento o ato é de vandalismo. O ato não é de manifestação. E são pouquíssimos. Tem dez pessoas aí, ó, mascaradas, que foram para lá, provavelmente dispostas a fazer isso, né? Exatamente. A gente não vê a ação da polícia. A gente vê a preocupação de quem está dentro do prédio, ali na janela, saindo ali. É, olharia as pessoas. Obviamente que as portas devem ser resistentes, mas até quando? Carros com vidros quebrados, ou seja, eles extrapolaram os limites, né? Esses precisam ser presos, acho que não vai ter nenhuma manifestação contrária a isso, caso aconteça. Exatamente, olha ali. A situação agora é lamentável. É lamentável que a gente tenha que mostrar essas imagens, quando até agora a gente estava mostrando um clima de manifestação por uma causa que a gente denomina como justa. Isso, obviamente, não está a nós julgar isso, mas, obviamente, toda causa tem a sua legalidade e tem o seu poder de juntar pessoas ao redor dela. Mas não aquela cena que nós vimos agora, e essa que nós estamos observando, e a outra que está ali na cabine da polícia, que fica na Praça Patriarca, para dar segurança. Mais vândalos ali quebrando lixeiras. E esses, sim, são vândalos, não são manifestantes. Estão se aproveitando dessa situação. Estão se aproveitando, a gente que vai mal intencionada muito, provavelmente, já está mascarado, não tem nenhum sem máscara ali, né? Essa imagem aqui à direita é o local onde estava a viatura, onde está a viatura, né? Que foi incendiada, o veículo da Record, de transmissões da Record, que, infelizmente, sofreu aí atos de vandalismo provocados por uma pequena parte... A gente não pode chamar esses caras de manifestantes. Não, esses são vândalos. Porque eles não fazem parte, eles talvez nem saibam o que estão fazendo aí. Não, eles estão... Talvez tenham suas causas, mas não é assim, né? Eles estão atrapalhando, na verdade, eles estão atrapalhando o resto. E é lamentável, é triste. Agora, não tem bombeiro, não tem polícia. Pois é, não tem bombeiro. O governador não vem ao público dizer nada, o prefeito, a gente não sabe se está lá dentro. Isso é uma coisa curiosa, o governador não vem ao público dizer nada, a presidente da república também não veio, né? Ela está sendo muito cobrada para... É, olha, realmente é uma situação que a gente não vivia há muito tempo, né? Muito tempo. É tudo muito novo para a gente, até na forma... A gente faz parte da história, mais uma vez. Eu tenho hábito de dizer isso aqui no Band News, porque desde que o Band News nasceu, muitas coisas aconteceram. E todas elas novidades, né? Novidades no mundo todo, né? A rede social é uma novidade, os atentados é outra novidade. E aí foram acontecendo, se sucedendo. As mobilizações pelo mundo, né? As mobilizações pelo mundo. E acho que isso tudo acaba tendo ligações, né? O crescimento das redes sociais, as mobilizações pelo mundo. Essa mobilização na Praça Taxim, lá na Turquia. Pois é, pois é. Pela remodelação da praça. Pois é, eles conseguiram... Manifestação enorme, estão lá acampados na praça, né? O Erdogan já disse que vai rever, né? E deverá rever mesmo, né? Porque a situação está complicada para ele também. Agora a gente vê mais uma vez imagens da Avenida Paulista, com a Brigadeira Luiz Antônio. Olha, a Avenida Paulista... Por essas imagens, porque a gente... Eu estou só imaginando aqui, mas eu acredito que ela está completamente tomada. Parece. De lado a lado. Desde a constelação até o paraíso, e no sentido contrário também, né? E eles estão indo realmente em direção ao MASP. Que é o lugar de concentração, mas vão ficar espalhados pela Avenida, né? Mas vão ficar espalhados até, porque não haveria como acumular todo esse público embaixo do Vão Livre e do MASP. Ontem eu que eu vi ali... Tem algumas imagens aí do centro da cidade, a sede da prefeitura. A gente tem um repórter, o Felipe Lucas, que até agora há pouco ele estava lá, em frente à sede da prefeitura. Onde você está agora, Felipe? Oi, Nelson. Boa noite mais uma vez. 8 horas e 25 minutos. Eu me encontro na frente do cemitério da Consolação, onde um dos grupos que manifesta aqui na cidade de São Paulo segue rumo à Avenida Paulista. Eu deixei um pouco esse grupo na frente e fiquei um pouco, durante uns 5 minutos, ali na região do centro da cidade, em frente ao Teatro Municipal da Praça Ramos. Até o momento em que eu fiquei lá, a situação no Vietuto do Chá continuava tensa. Um grupo ainda atirava objetos, pedras, copos, garrafas, contra a fachada da prefeitura. Como eu já tinha dito, as bandeiras da cidade de São Paulo e do Estado foram tiradas dos mastros. Mas até o momento em que eu fiquei lá, eu não consegui presenciar o começo do incêndio de uma viatura, né, de um carro da Rede Record. Acompanhando também os colegas Hugo Vecchiato da Rádio Bandeirantes, o carro foi incendiado, assim como uma guarita da Polícia Militar que fica ao lado do Palácio das Indústrias. Eu não tenho as imagens aqui, até pelo fato de estar na Rua da Consolação. E pelo que eu posso acompanhar, o movimento aqui na Rua da Consolação é pacífico. Há cerca de 10 minutos, os manifestantes pararam na esquina da Rua da Consolação, com a Rua Maria Antônia, onde aconteceu uma verdadeira batalha na semana passada entre manifestantes e policiais militares. Hoje o grupo parou, sentou-se ali durante 5 minutos, sentou na rua, ficou sentado na rua, que já estava bloqueada. Eles cantaram o hino nacional e palavras de ordem, principalmente contra o governador Geraldo Alckmin, chegando a chamá-lo até de fascista. Por enquanto, aqui na Rua da Consolação, o clima é tranquilo, não há nenhum incidente de vandalismo ou de violência. E pelo que eu posso acompanhar aqui, a passeata na Rua da Consolação segue tranquilamente, né, Alson? É, essa tranquilidade também se apresenta na Avenida Paulista, nesse momento, que recebe um grande número, milhares. Esse número daqui a pouco pode ser precisado pela polícia, né? De forma menor, né, sempre, né? Mas a quantidade de pessoas na Avenida Paulista, por essas imagens, Filipe, são imensas. Elas vêm da Avenida Paulista, elas vêm da Vila Mariana. Olha, são 8 horas e 27 minutos. A CET registra, nesse momento, a CET, que é a Companhia de Engenharia de Tráfico, registra 50 quilômetros de vias congestionadas. É um índice alto para o horário e para o dia também. A gente percebe que no centro da cidade o trânsito já está melhor, mas a gente tem paralisações na rodovia Raposo Tavares, por exemplo. A gente tem paralisações na marginal do Rio Pinheiros. Isso cria um grande impacto no fluxo de automóveis para essas duas regiões. Phil, você já conseguiu chegar até a Avenida Paulista? Você falou que estava na altura do cemitério da Consolação, né? Exato, Nelson. Ainda eu não me encontro aqui, lá na Avenida Paulista. Eu estou me aproximando do cruzamento da Rua da Consolação com a Rua Matias Aires. Creio que em mais 10 minutos eu já esteja lá na Poça do Ciclista, que é a esquina da Consolação da Avenida Paulista. Algumas pessoas nas sacadas dos apartamentos aqui na Avenida Paulista acendam vários grupos, aplaudem alguns apartamentos até com panos brancos, pedindo parte durante a manifestação. de muitas pessoas que eu posso acompanhar aqui na sacada dos prédios, aplaudindo essa passagem, que até aqui acontece de modo pacífico, pelo menos, o ato, o manifesto aqui na Rua da Consolação, Nelson. Agora, o que eu pude acompanhar lá no Viado do Cuxá é que tem um grupo um pouco mais radical de pessoas, as mesmas que tentaram atear fogo nas bandeiras, eram que estavam discutindo com algumas pessoas o sentido dessa passeata. Houve até um princípio de discussão entre uma pessoa favorável à derrubada da bandeira e outra que era contra. Eu pude perceber que tinha um grupo, uma ala um pouco mais radical. Creio que nem seja, creio que nem esteja, melhor dizendo, ligada ao MPL. Mas esse grupo, a maioria das pessoas estava com os rostos cobertos, roupas de máscara, outras com lenços, cobrindo o rosto. E o que eu posso perceber aqui, na Rua da Consolação, é que a maioria das pessoas está com o rosto descoberto, ou seja, sem máscara, sem proteção nenhuma. Então, muitas pessoas aplaudindo. Agora a gente pode estar em frente a um restaurante. As pessoas que estavam nas mesas foram até a porta do restaurante, aplaudiram todos os manifestantes, os ativistas presentes aqui. E a gente segue em direção à Avenida Paulista, nós vamos. Ô, Fio, você disse que acompanhou os manifestantes discutindo lá na Praça Patriarca, em frente à sede da Prefeitura. Agora chega a polícia, Fio. Me perdoe aqui a nossa conversa. Agora chega a polícia na Praça Patriarca. A gente que pediu tanto a ação deles nesse momento. Agora chegam dois homens de moto. Me parece muito pouco nesse momento para a quantidade de pessoas que ali está. eles estão isolados também. Estão isolados. São dois policiais militares, se não me engano, da ROCAM, que chegam ali agora para afastar e tentar recompor um pouco a ordem. Talvez venham mais policiais. Agora chegam os bombeiros. Mas um pouco tarde, né? Quase meia hora de distância de quando aconteceram os fatos. Agora chegam mais policiais militares de moto, duas viaturas do Corpo de Bombeiros. E é só lembrar que no começo da nossa transmissão, eu disse que lá na Praça da Sé, há uma sede. A sede do Corpo de Bombeiros, o quartel general do Corpo de Bombeiros, é lá na Praça da Sé. A questão de 600 metros daí, se tanto, né? Tudo bem que eles não queriam interferir, talvez fosse essa a intenção do governo estadual, de não interferir nessas ações e deixar elas transcorrerem até um limite permitido, né? Mas passou do limite permitido e eu acho que a polícia está meio acuada mesmo, né? Mas acredito que passou do limite exatamente. Agora chegam os bombeiros, os policiais. Ainda são muito poucos os policiais que estão ali. Quando a manifestação estava na frente da Praça Patriarca, em frente à sede da Prefeitura, a gente percebia que havia muitos jornalistas com câmeras, iluminação e isso desapareceu. Desapareceu, obviamente, pelo temor de que alguma coisa pudesse acontecer a eles e aconteceu ali. Até porque, exatamente, atacaram a imprensa. Da TV Record que foi atingida, foi incêndio, agora os bombeiros chegam. Viu, Phil? Oi? Desculpa interromper, mas a gente estava aqui agora, o momento importante da chegada dos policiais militares à frente da sede da Prefeitura de São Paulo. Ainda são muito poucos, talvez até para dar resguardo aí para os bombeiros, que estão apagando o incêndio na viatura da TV Record e também ali na guarita da Polícia Militar. Agora a gente tem imagens da Avenida Paulista. Você percebe, os policiais militares estão, você percebe a presença deles ou você nem os vê? Olha, Nelson, por aqui a presença maior é de agentes da CT fazendo o bloqueio do trânsito à Rua da Consolação e nas ruas paralelas, a gente percebeu um contingente grande de policiais lá na esquina da Rua da Consolação com a Rua Maria Antônia, ali em frente à entrada principal da Universidade de Mackenzie. Ali tinha um grupo grande de policiais, mas para fazer o bloqueio do cruzamento, orientando os motoristas, ao invés de cruzar a Rua da Consolação, a descer pela mesma e ir sentido à Rua Xavier de Toledo. Essa foi a presença maior de policiais que eu vi até o momento. Eu já me encontro aqui na Praça do Ciclista, aqui na esquina da Avenida Paulista, com a Rua da Consolação. E o percurso que eu fiz aqui em pouco mais de meia hora, eu não vi muitos policiais, até por isso não tem nenhum indício de conflito ou confronto aqui nessa região da cidade, Nelson. O trânsito totalmente bloqueado por aqui, não há circulação nem de carros, nem de ônibus, a praça totalmente tomada, muitas pessoas até em cima do ponto de ônibus aqui, que fica na esquina da Rua da Consolação, com a Avenida Paulista. Eu já consigo observar aqui que há um número muito grande de pessoas aqui na região da Praça do Ciclista. A entrada da estação paulista do metrô, que faz parte da linha 4 Amarela, fechada em um lado da rua, no outro há presença muito grande de seguranças da Via 4, a concessionária que administra o ramal, mas a princípio não há nenhum tipo de conflito ou confusão aqui nessa região da cidade, Nelson. As imagens aéreas já mostram mais policiais, agora são viaturas da Polícia Militar chegando pelo Vale do Anhangabaú para subir ali pela lateral da sede da Prefeitura de São Paulo. A gente agora há pouco relatou vândalos ali, pessoas tentando destruir a entrada dos fundos da Prefeitura. Mais policiais ali agora para dar suporte a esses que estão já em frente à sede da Prefeitura. Os bombeiros ali já quase que extinguiram completamente as chamas desse... que destruíram, obviamente, completamente a viatura da TV Record, a unidade móvel da TV Record, que foi atingida por essas... pelos vândalos que deixaram aí o seu rastro e também atingiram, inclusive, ali uma guarita da Polícia Militar. Houve também quebra de vidros de uma agência bancária que fica aí na Praça Patriarca. Alguns carros também tiveram os vidros quebrados, ou seja, fica aí uma marca ruim para essa manifestação desta sexta-feira. Agora, a quantidade de policiais começa a aumentar, ainda muitos manifestantes, mas o importante é que a manifestação forte está lá na Avenida Paulista, transcorrendo de forma pacífica, exatamente são essas imagens que a gente tem. Deixa eu precisar aqui qual lado que nós temos na Avenida Paulista. Daí é no sentido... nós estamos olhando no sentido do paraíso, se eu não me engano. No sentido... a parte de trás aqui seria no sentido da Rua da Consolação. Ali é a Avenida... exatamente, a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, aqui na esquina com a Avenida Paulista, por onde os manifestantes estão chegando em direção, acredito eu, ao máximo, que daqui a pouquinho a gente vai ter essas imagens, assim que o helicóptero da Rede Bandeirantes sobrevoar a Avenida Paulista. Daqui a pouquinho também o Band News vai retransmitir o Jornal da Band, que costumeiramente, nesse horário, estaria sendo retransmitido. Então, assinante do Band News, daqui a pouco, quando as coisas amanhãarem, quando a manifestação tiver sido dispensada, obviamente, a gente vai então resibir o Jornal da Band. Denise, a gente viu aí, presenciou cenas bonitas na manifestação, né, que, como você disse, foram até emocionantes, né, pela organização. E você viu, e até essa que o Felipe descreveu, era interessante, pela subida, as pessoas aplaudindo, né... Quem não tá dentro das passeatas também, tá se manifestando, isso é uma coisa muito interessante, que não aconteceu na quinta-feira passada, enquanto as pessoas passavam em frente aos prédios, elas eram hostilizadas muitas vezes. E depois daquele episódio todo com a polícia, onde as coisas ficaram mais claras, isso mudou, né, as pessoas que não estão na rua também estão aplaudindo. Eu nunca vi isso, assim, um movimento que conseguisse agregar tanta gente, que conseguisse fazer com que tanta gente concordasse. Ontem eu vi gente presa no trânsito e que falava, não, eu fico aqui preso, mas tudo bem. Diferente dos outros dias, né? Diferente de qualquer outra manifestação que eu já vi na Avenida Paulista. Eu fico aqui preso, mas tá tudo bem. E é um dia após o outro. Isso é uma outra coisa curiosa. Ontem foi grande e aí eu fiquei me perguntando, será que amanhã vai ser assim? Tá maior. Tá maior ainda. E as pessoas estão lidando com isso de um jeito muito tranquilo, né, mesmo quem é prejudicado de alguma forma pela falta de mobilidade. Eu vou te libertar, então, agora. Você que ficou, muito obrigado por ter ficado comigo aqui. Vou lá pra Paulista, vou lá pra... Você que ficou aqui, acompanha teus alunos, né? Você que ficou aqui com a gente, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. A gente espera contar com você numa próxima oportunidade. Parabéns pela cobertura. Obrigado a você. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom, a gente continua nessa cobertura especial do Band News TV com imagens ao vivo. E aí Obrigado.